Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 7 do 3 de 2024. Para que vocês pensam que não é mentira minha, agora são duas horas e quarenta minutos. Duas horas e quarenta minutos. Passando agora aqui pro Beridinho. E olha que eles liberaram o trânsito lá em Conquista sete horas da noite, viu? Então, liberaram o trânsito lá sete horas da noite, comecei a andar, aí entrei na 116, né? Eu tava no anel rodoviário de Vitória da Conquista. Aí entrei pelo anel, saí do anel, peguei a 116, já era vinte horas. Vinte horas e vinte minutos. E aí, nesse momento, aconteceu outro acidente cá embaixo. Depois do ponto de apoio da Via Bahia, da onde tinha acontecido o acidente segunda-feira. Aí, fiquei lá, parado na fila. Parado, mas parado mesmo. Aí, eles buscaram o caminhão batido, aquela coisa toda. Passou lá pra Polícia Federal, passou o guincho, passou a Via Bahia, passou o caminhão. E aí, nós ficamos lá. Aí, depois liberou. Liberou e viemos embora. Gente, dali pra cá, agora são duas e quarenta. Agora que eu tô passando aqui em Beridinho. Os caminhões quebrados. Caminhão embloqueado. Um correio lá, nós tentamos funcionar ele, nós não conseguimos. Porque a bateria dele zerou. Pra ele funcionar, tem que deixar ligado lá o outro caminhão, né? Nós ligamos, fizemos um chupeta da outra carreta lá, de um voo, nele. Mas tinha que deixar pelo menos uma meia hora funcionando, né? Uma meia hora funcionando pra carregar a bateria dele, pra dar uma carga na bateria dele, pra ver se pegava. Nem a luz do painel acendeu. Aí, nós partimos. Aí, nós arrancamos e viemos embora. Viemos andar devagar. Quando tinha que ir lá na frente, gente, aí, ó. Tá desse jeito assim, ó. Lá pra trás tá pior, tá? Lá pra trás tá pior porque eles formaram duas filas duplas aqui da esquerda. Do jeito que eu tô indo aqui, ó, na contramão. E outra fila aqui, na direita, no acostamento. Só tem um bequinho pra passar. Aí, ó. Desse jeito aí, ó. Entendeu? Só tem esse bequinho, só tem esse bequinho. Só um bequinho. Entendeu? Então, mas lá tá pior. Aqui não, aqui ainda tá melhor ainda. Aqui tem uns pedais de acostamento ali, ó. Mas tá desse jeito, gente. E aí, toda hora para, toda hora. Toda hora para porque o cara vai passar no acostamento ali, tá quase esbarrando no carro que tá aqui, escapado. A confusão. E agora que nós estamos chegando aqui no pedágio, né? Do veredinha. Duas e quarenta da manhã, né? Duas e quarenta e três agora. Vou mostrar pra vocês aí que pra... Pra vocês verem que não é mentira mesmo. Vou mostrar pra vocês que não é mentira aquilo que eu estou falando, né? Então eu peço a Deus que Deus abençoe a cada um de nós. Gente, olha aí, ó. Filha dupla de todo lado, ó. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer essas batalhas. Porque é muito acidente, né? Sem necessidade. Muitas coisas acontecendo. Então que a tua presença esteja no coração de cada um destes que está aí nessa BR. No nosso coração. Aí pra você ver onde é o cara parou. Fila dupla, aí, ó. Tá vendo aí? É isso aí que tá acontecendo. Tá vendo aí, ó? Fila dupla, aí, ó. Eu tenho que passar no acostamento ali, ó. Aí. Olha. Vem um, vem outro aí, ó. Aí vai formando filha dupla. E aí, lá atrás, só tem mesmo o acostamento mal ainda. Porque tem lugar lá que é alto, né? Buraco, não tem como. Você tem que quase tombar lá, né? Se o cara passar, não come, passa lá e tomba. Entendeu? Por exemplo, tem um verdureiro lá com uma bolsa de ar curada. O caminhão dele tá meio torto. E ele parou na contramão aqui, ó. De frente com os outros. Quando ele não passar lá, porque ele tá com medo de tombar. Que é um lugar muito apertado. Eles fizeram filha dupla, apertou demais. E aí, ele tá com medo de entrar e ir a bolsa de ar, né? Abaixar demais e ele tombar. Carga de horário. É dura. Aí, ó. Outra filha dupla. Olha o outro aí, ó. Então, vocês vão vendo aí, gente, como que tá a situação, hein? Nessa madrugada. Agora são 2 horas e 44 minutos. Aí, ó. Fila dupla também, ó. A Federal vai ter mão de obra, menino. Pra desenrolar esse tranço aqui durante o dia, tá? Porque eu tenho certeza que eles vêm. Aí, era pra estar dando assistência pra nós agora, né? Federal, a Via Bahia, né? Eles eram pra estar aqui, gente. Dar assistência. Controlando o trânsito, pra não desenrolar. Se não tem acidente nenhum impedindo nem nada, tem que desenrolar. Os carros que tá quebrados, igual o correio lá, ó. Vinha com o guincho, tirava ele. Liberava a pista. Aí, o trânsito já tava desenvolvendo. Porque essa fila, além de passar de poções, deve estar quase chegando de aqui. Pra lá, pra cá, ela tá na divisa ALEC também. Eu vou filmando aí pra mostrar pra vocês. Aí, parou de novo, ó. Nós andamos um pouquinho e parou de novo. Então, eu tenho certeza que ela já chegou na divisa ALEC. Já passou a divisa ALEC. Entendeu? É complicado, meus irmãos. É complicado. Aí, ó. Parou tudo de novo. Tá vendo? E a filha dupla. Pra vocês verem como que... Como que tá as coisas aqui essa madrugada, viu? E eu tô registrando essa madrugada aí. Exatamente pra vocês verem. É a verdade, né? A verdade que eu tô mostrando pra vocês. São todo vídeo pequeno, viu gente? Vídeo curto. Eu tô fazendo os vídeos curtos, né? Porque tá parando demais. E aí, fica enjoado, né? Ficar parado aqui. Só vendo, né? Só vendo as lâmpadas. As lanternas. Então, aí eu tô fazendo os vídeos curtos. Mas, provando pra vocês. Eu quero passar o pedágio ali. Provando pra vocês. Mostrando pra vocês aí. Como que está aí. Essa rodovia. Essa noite, né? Deu de segunda-feira, né gente? Problema todo esse, né? Deu de segunda-feira. A Via Bahia não dá assistência nenhuma aí. Eu não tenho ninguém. Controlau nada. Tinha que vir controlar. Tirar os caminhões quebrados. Os bloqueados. Tirar tudo. Né? E limpar a pista. Porque o trânsito tem que soltar. Se tiver tudo bloqueado aí. Não tem como soltar o trânsito. Esse aqui é o problema, né? É, eu vou... Vou encerrar mais uma vez esse vídeo aqui. Vou encerrar aqui porque... Parou tudo de novo, né? Então, vou encerrar aqui, tá gente? E aí eu faço outro pra frente. Eu queria chegar a passar no pedágio, né? Pra vocês verem.